Eu tô pensando em abrir uma loja com roupas femininas, né? Ah, legal, bom. Então eu achei você muito bom vendedor, você é charmoso. Ah, que bom. Obrigado, o que é isso? Então, eu preciso saber tudo de você, né? Você falou que era solteiro. Então, na verdade, Vanessa, eu tenho um rolo aí, né? Um rolo já há 5 anos. Rolo? Eu encontro ela de vez em quando, sabe? Ah, ele vai ver o rolo. Nada sério. Ele vai ver o rolo. Não é nada sério, 5 anos. Ele vai ver o rolo quando ele vir aqui. Quanto tempo você falou? 5 anos, você acredita? 5 anos. É o rolo de 5 anos. É. Opa, obrigado. Nossa, é o rolo de 5 anos, não foi isso? Eu não fiz. Não, não, é muita dor de cabeça. Por quê? Ela tem dois filhos também, né? Eu não quero me apegar assim aos filhos, né? Eu acho também que é um fardo pra mim. Ih, falou que os teus filhos são fardo. Fardo, ele é um fardo pra ele. Ele nem cria meus filhos. Mas aí, não é solteiro, não tô entendendo. Olha, ele queria ser o papai dos meus filhos, agora é um fardo. Eu preciso te conhecer melhor, né? Não, você tem razão. É assim, Vanessa. Pelo tempo que eu tô com ela, é bastante cômodo pra mim. Eu ver ela só nos fins de semana. É um incômodo? Porque eu não tenho muita responsabilidade com ela. Mas aí não rola sentimento, amor? Então, pela parte dela, sim. Às vezes ela pega no meu pé, às vezes ela é bastante ciumenta também. Sério? Nossa, demais. É bom saiba, né? Mas você é totalmente desprendida, não tem ciúmes. Eu sou totalmente largado, né? Despojado. Ah, é? Muito largadinho? Vamos ver se ele vai ser aqui no palco. Eu, como sou casado, pra mim, relacionamento é de uma outra forma. Você tá ou você não tá com a pessoa, né? Porque, assim, do seu jeito, você tá, não tá. Então, na verdade, eu tô com ela, mas não é nada sério. Nada sério! Não é nada sério! Nada sério! Não é nada sério, né? Cinco anos. Trinta e quatro anos já. Trinta e quatro anos, vinho, bebezinho. Nada sério! Ela também? Agora tá começando a tirar da área, né? Mesma idade. Nossa, poxa, tinha tudo pra dar certo, né? Deu uma gostosa zona, né? Não pena se não gosta dela, que pelo jeito você não gosta, né? Então, é, eu vou ser bem sincera com você. É, eu vou ser bem sincera com você, eu não gosto tanto dela. Que? Como era pra ser, né? Não, mentira, mentira! Meu Deus! Ele fala que me ama, que ele ama, eu que não vai trocar por mulher nenhuma. Na realidade, ela é uma pessoa agradável, né? De se ficar, querendo ou não, a gente tem uma conexão também, né? E agora ele tá falando um monte de coisa aí. Então, acho que é por conta disso que nós não terminamos ainda. Apesar que ela leva muito a sério. Eu, né? Mas é ele que faz, eu levo a sério, João. Eu acho que tá passando pra ela uma visão do relacionamento errado também, né? Tipo, ela tá sendo uma válvula de escape. É, eu acho. Eu acho, com certeza. Como você conheceu ela? Eu conheci ela numa balada de rock. Né? Num barzinho de rock, na verdade. Você curte rock? Na verdade, não. Mas ela curte rock também ou não? Ela gosta. E você, gosta de que músicas? Então, na verdade, eu gosto mais de R&B, Bolsa Nova também eu gosto. Ah, isso é romântico, então. Ué, eu falava que curtiu, por que que tava lá, então? Eu tava precisando disso. Ué. Saiu um pouco. Mas é que eu amo, assim, ter uns problemas em casamento, sabe? Ah, não acredito, sério? Mas a gente vive que mantém as aparências. Agora a nossa sedutora vai cutucar ele, ó. Vai começar a falar dela. Mas assim, eu me sinto bem sozinha. Eu me sinto com vontade de conversar com pessoas. E tá aqui com você hoje, tá... Tá, tá ok. Tá me fazendo bem, um homem bonito desse educado. Isso, vai fazer, vai fazer. Ele também tá adorando. Ele também tá adorando. Não, 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 não. Filha da puta. Mas a gente vai se conhecer melhor, com certeza a gente vai marcar vários outros dias pra gente alinhar tudo, tá? Alinhar os nossos sonhos, né? Ah, com certeza. Que os nossos sonhos estão andando lado a lado, né? Ah, com certeza, verdade. Tem tudo pra ver. Tem tudo pra dar certo. Não vai dar. Foi o que eu falei pra você. Eu bati o olho aquele dia com você na loja, né? Eu, tipo assim, eu vi o meu sonho passar ali, ó, diante de você. Nossa, eu fico feliz. E, ó, a próxima vez pode deixar comigo. Ah, é? Pode deixar comigo que eu vou te levar num lugar especial também. Ah, eu tô... Vai ter próxima vez? É mania minha, sabe? Então tá tendo muitas próximas vezes, né, João? Uma quentinha. Tá vendo, João? Vai ter próxima vez. É um cara quente, né? Já não é uma, duas, três, quinta. É bem macia, bem gostosa, né? É, minha mãe. Ó! Que? Parece a mão de princesa. Você tem vários tatuagens, ó. Ela é gostosa, né? Tem bastante. É bastante. Ah, ela é gostosa. É um dragão. Começa daqui, ó. Vamos saber que ela é gostosa. Caramba, um dragão. Se você dá pra você ver, né? Aí vem aqui, aqui é um tigre. Não, não. Nossa, você curte bastante tatuagem, né? Ah, eu gosto, eu gosto. Eu acho super exótico a menina tatuagem, assim. Você tem? Você tem alguma? Eu tenho uma nas costas. Não se terece. Mas esse tá meio fechadinho, agora não dá pra ver. Mas uma próxima vez, eu quero tirar a bosta. Olha lá, ela tá alisando ele. Você é tímido, né? Eu sou um pouquinho. Não precisa alisar. Ô, João, não precisa alisar, João. Não precisa alisar, não, Láss? Não, não precisa passar a mão. O quê? Ela passou a mão, né, Lise? É um cara bonito. Essa mulher não desce, ela não desce, ela não desce, ela não tem ciúmes, não tem? Ah, não, minha filha, vem agora essa aqui pra você ver na forada, fala com mulher, fala um rolo, eu já não sei mais nem o que falar, porque você falou que é um caso estranho, eu já não sei nem o que falar, você é rolo, minha filha. Ela é um pouco ciumenta mesmo, Vanessa. Só mesmo? Ciumenta? Mas e se a gente começar a trabalhar juntos, será que ela não vai ficar com ciúmes, não? Porque você é um homem bonito, né? Não, mas não vai ter problema, não. Você vai te matar. Trabalhar às vezes com mulher, não vai te matar. Não, mas não tem problema, né? É tudo profissional. E se ela começar a encher o meu saco, eu vou picar o pé na bunda dela e vou mandar ela pro espaço. Tchau. 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 Tchau.